E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Vamos lá no São Lourenço, São Lourenço, fazer um serviço lá. Se bater vai dar merda, se bater vai dar merda, hein tio? Olha o carmanguinha! Você é louco, Lima? Tá fodão, hein? Tudo louco, tudo mal louco, mano. Não vai chover agora não, cara, mas tem que chegar lá no lugar, hein? Chave não, São Pedro! Chuva pra ajudar ainda? Ah, safadinha! Pra acabar, né? Rornetinha? Rornetinha? A gente vai furar essa bezerra. Será que ia brincar com o rornetão? O bundão foi pro outro ladão? Puxou o arrego, safadinha. A gente fala, a gente vai de uma boa, vai de uma boa. E na hora você só acelera. Aqui já choveu. Corno é uma bosta! Corno é uma desgraça, não anda. Sabe o que é legal? Nem a Celeste já tá a 60, velho. Que tensão de moto, né? Ah, na outra rua! Caralho! Errei a rua. Ah, nessa que eu tenho que entrar. É na outra. Caralho! Arro do Mercador, mano. Arro da Mercador. Caralho! Arro do Mercador, mano. Arro do Mercador, mano! E aí